E a TV Tarubá anunciou oficialmente ontem a transmissão em alta definição. O evento no Parestação reuniu diretores, publicitários, clientes, parceiros e autoridades. Desde a semana passada, a programação local já está sendo transmitida em alta definição no formato 16x9. A TV Tarubá é uma das poucas do sul do país a exibir seus programas em HD. Eu acredito que Londrina recebe hoje o que há de melhor no Brasil em relação à tecnologia para a televisão canal aberto. Um aporte muito grande, um trabalho intenso da nossa engenharia, para realmente a gente contemplar quem mais precisa disso, que são os nossos espectadores e os nossos parceiros, anunciantes, as agências. Londrina, em referência como Cascavel, Foz do Iguaçu, o grupo Tarubá hoje, faz aí uma vanguarda do que é a tecnologia para a televisão. Para o prefeito de Londrina, Alexandre Kereff, o empreendedorismo é a marca registrada da Tarubá e também da cidade. Realmente um evento importante para a nossa cidade, porque registra um investimento do grupo que tem tradicionalmente investido na inovação, na tecnologia e que representa de alguma maneira esse espírito londrinense, realmente o espírito da ousadia, da coragem, do empreendedorismo, capaz de construir uma cidade tão espetacular em apenas 80 anos.